Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive a sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Há verão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir na alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre os leões em outras feras. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Porque a mim se confiou em te livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me quem te ouvirá-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanece junto de mim. Amém. Amém.